Luva de Pedreiro perde seguidores após dizer ser o melhor da internet e ter todos os contatos. Não aguento mais essa cultura brasileira, bicho. De tornar imbezis famosos, né? Não suporto mais essas coisas. Vai, 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 vai. Puta, chega! Aí vai no esporte espetacular. Puta que pá. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui da internet tá na mão do Luva de Pedreiro. Todos os contatos. Eu tenho contato. Diz que esses caras tem norte oca aí. Pra que essa merda dessa música? Eu não consigo ouvir o que ele tá falando. É uma mongolice, bicho. Cara, a sociedade é doente, bicho. Eu acho que esse é um meme esse violino aí. Eu acho que é tipo o cara tá pirado na própria cabeça. Sim. É tipo um... Mas pode pôr mais abaixo. Aprende de tá. Que pariu, cara. Ligar pro Barcelona pra nós rir. Nós tudo, Barcelona, nós vai. Tipo assim, não teve o timing cômico. Porque ficou tão alto. Que não nem causou esse impacto. Caralho, que merda, hein. Mas enfim, a frase em si. Bota aí. Tem mais aqui, só pra aqui. Vamos ver. Eu prefiro conhecer o Cristiano Ronaldo, irmão. Ai. Ele é legal? É gente boa. Eu toquei muita ideia. Ele foi o primeiro cara a saber que eu ia ser pai. Sem dúvida. Caralho. Mentira. Mentira. Mas nossa, que da hora. Qual foi a primeira pessoa que você contou que eu ia ser pai? Peraí, 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 peraí. Volta aí a reação do Igão. Ele não achou da hora, né? Eu prefiro conhecer o Cristiano Ronaldo, irmão. Ai. Ele é legal? É gente boa. Eu toquei muita ideia. Ele foi o primeiro cara a saber que eu ia ser pai. Sem dúvida. Caralho. Olha isso. Mentira. Mas nossa. Ah. Imagina chegar. Pô, Petrinho. O cara lá foi o primeiro cara a saber que eu ia ser pai. Ah. Ninguém reage assim, bicho. Caralho. Mentira. Mas nossa. Que da hora. Qual foi a primeira pessoa que você contou que ia ser pai? Pô, Cristiano Ronaldo. Sabe o que é isso, cara? É o cara que não gosta de podcast fazendo podcast. Isso. O cara que nunca sonhou em estar com o microfone na venda dele. Com o microfone na venda dele. E aí sai essas falsidades do caralho. Se liga, mano. E vai ser Cristiano Ronaldo Júnior mesmo? Vai ser Cristiano Ronaldo Júnior. Você jura? Da gama. Manda o Vasco. Bateu o da gama? Pior que esse beat é bom. Esse beat é bom. Cristiano Ronaldo Júnior da gama. Júnior da gama. Esse beat é bom pra caralho. É sério. Dê pedreiro. Vai. Manda o Vasco. Eu botei o nome do meu filho Cristiano Ronaldo. Os meus maiores ídolos. Cristiano Ronaldo e Vasco. Então vai ser Cristiano Ronaldo Júnior da gama. Santana Alves. Vai ser um antinome. Que é meu nome. Tem que botar meu nome na rede dele. Então fala o nome certo. Vamos lá. O nome do filho do Vasco de Predeiro é Cristiano Ronaldo da gama. Laurino Santana. E o Júnior? Que é o nome da... Esqueceu. Da mãe. Minha mulher, né? Receba. Receba. Entendi. Caramba, irmão. Nossa, ele fez charmoso. Você viu a carinha dele. E é feio. Diz que eu sou feio. Não, você é bonito. Cara, imagina ouvir isso. Baixar esse episódio no Spotify e ouvir no fone. Você tá maluco. Indo pro trabalho. Tá louco, bicho. Pra mim foi uma surpresa saber que o Podpatar no Spotify, porque eu não consigo imaginar que alguém faz questão de ouvir isso. É muito ruim. Não, não. É sério. A sociedade que consome isso, acabou. Volta naquele primeiro ali. Do violino? É. Hoje eu sou o melhor. Hoje a chave do mundo aqui, da internet, tá na mão do Duva de Predeiro. Todos contatos. Diz que esses caras tem norte oca aí. Se eu quiser ligar pro Barcelona, pra nós rir, nós tudo Barcelona, nós vai. Se eu quiser ligar pro Barcelona, pra nós tudo Barcelona... O ser humano é um lixo, né? Você dá dinheiro e o cara vira o que ele é de fato, né? É o humildezinho, cortando, abrindo a terra aqui, cavando buraco e plantando milho. Pra nós tudo Barcelona. Se eu quiser ligar pro Barcelona, pra nós tudo Barcelona... Nós vai. Ponto. E eles se entenderam, o que é mais maravilhoso. Eles se entenderam o que que era. Essa frase tem que ser eternizada. Vai, solta ela do início. Vamos lá. Se eu quiser ligar pro Barcelona, pra nós rir, nós tudo Barcelona, nós vai. É, ele falou pra ir. O cara que legendou errado. A piada foi pro caralho. Pra ir, nós tudo em Barcelona. Acho que ele falou rápido. Hoje eu sou o melhor... Hoje é a chave do mundo aqui da internet. A chave do mundo da internet. Caralho, a tanta mania de grandeza na cabeça dele. A chave do mundo. Você vê que todo mundo tem um Adolf dentro de si. A chave, tipo assim... A chave... Eu tenho a chave do mundo da internet. E ele acha que a chave do mundo é poder ir pra Barcelona. Caralho, bicho. Ligar pro Barcelona e ir no... É, e os caras do Barcelona vão falar... Ah, ele tá bombando, deixa ele ver. É, mas com... Mas tipo, daqui... Não significa nada. O que que você é, bicho? Não é o que você tem no momento. O que que você é, de verdade? Te vejo daqui a um ano, né? Pior que eu acho que a gente tá num nível tão esquisito da existência que... Ele vai durar? Vai. Faz tempo já do meme, já. E tá... Tá mandando bala. É, já era pra ter sumido, já. É. Não tá tipo um... Fala um cara que surgiu aí. Borabil. É, o Borabil já era, né? O Borabil é o negão da BL. Lembra do negão da BL? Não. Não recordo. Pra gringa mais caro... Ele faz um vídeo falando o que ele falava quando ele vendia coisa na praia. Legal, hein? Caralho, hein? Ai, ai. É, bicho. Conheça a sacocheio.tv. Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às nove da manhã. Muito bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira. Tarja Preta FM. Ao vivo, aos sábados quinzenais, às dezesseis horas. Estamos de volta no Tarja Preta FM nesse sábado. Notas sobre notas. Nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho. Aos sábados quinzenais, às vinte horas. Muito bem, queridos. Da Saco Cheio TV, tá começando Notas sobre Notas. E os clássicos. Cagando e andando. Toda quinta-feira e podcast Saco Cheio. Toda sexta-feira. Em 2022, graças aos assinantes, nós construímos o nosso estúdio. E passamos a transmitir alguns programas ao vivo. Sempre que estivermos no ar, esse banner vai aparecer na plataforma. É só clicar e acompanhar. Você é uma empresa de entrega? Frete mesmo! Além disso, você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019. Pra você que quer baixar os episódios e ouvir offline, basta clicar nesse botão. Cada podcast tem um link de RSS feed privado e exclusivo para assinantes. É só adicionar no seu aplicativo favorito, acessar com seu login da Saco Cheio TV e você vai poder baixar qualquer episódio pra ouvir onde quiser. Pra participar dos grupos de Telegram, basta clicar nesse botão e clicar em Grupo do Telegram. Lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados, saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais. Além desse grupo principal, alguns podcasts têm grupos exclusivos. Como é o caso do Tarcha Preta FM, que você acessa clicando nesse botão e por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente. Outro benefício pros assinantes é o grupo do Aderiva Podcast. Lá você pode enviar a sua pergunta pro convidado do dia e terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube. E pra saber quando a sua assinatura vai expirar, é só clicar aqui. E tem assinatura e lá você terá todas as informações que precisa. Esse é o sacocheio.tv E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma